Você é aluno do programa japonês online, quando estiver seguindo pelas aulas e você se deparar com uma frase que você não entendeu ou dentro dos textos com áudio encontrar uma parte que você não entendeu, na hora de você tirar sua dúvida, uma coisa que pode te ajudar muito é você lembrar dos três pilares da língua japonesa, que são vocabulário, escrita e estruturas. E por que ajuda você lembrar dos três pilares? Porque você pode olhar para aquela frase que você não entendeu e pensar, o que eu não entendi nessa frase está dentro de qual pilar? Ou seja, todas as palavras que estão aqui, eu entendi todas as palavras? Principalmente a hora que compara com a tradução, você conseguiu identificar palavra por palavra ali qual que é cada palavra? Sim ou não? Se a resposta for não, significa que um dos pontos da sua dúvida está no vocabulário. Aí vamos supor que você entendeu todas as palavras, você conseguiu associar e mesmo assim você não entendeu por que a frase significa o que o material diz que ela significa. Então, provavelmente a sua dúvida está nas estruturas. Então, comece a olhar para as estruturas, as partículas que estão ali. Você entendeu todas elas? Vai uma por uma, do começo até o fim. Você entendeu o que ela está fazendo ali? Você conseguiu reconhecer a função dela sendo exercida naquela frase? Ou tem algum outro elemento, por exemplo, as flexões verbais, aquelas palavrinhas que nós chamamos de estrutura que servem para conectar duas frases? Você entendeu tudo o que está ali e aí você consegue ter clareza se a sua dúvida é de estrutura ou não. E da escrita, não preciso nem falar. Você já conseguiu ler tudo o que está ali? Pelo mesmo que seja alguma coisa que ainda está em furiganá, Então, no Kandhi tem a leitura ali em cima, você conseguiu identificar tudo. E aí, tendo essa clareza, muitas vezes você mesmo consegue encontrar a resposta ali. Opa, eu não entendi, mas meu problema era a palavra. E aí você resolveu. Ah, eu não entendi, mas é que eu não entendi essa estrutura aqui, mas agora eu consegui reconhecê-la. Ou, mesmo que você não consiga identificar por conta própria qual que era a dúvida e resolver ela, na hora que você entrar em contato com o suporte para tirar a sua dúvida, você vai ter muito mais clareza na hora de expressar a sua dúvida. Porque você vai conseguir mostrar exatamente qual parte da frase você não entendeu. E você vai saber explicar. Opa, aqui aparentemente é uma estrutura e eu não entendi como que estrutura é essa, o que ela está fazendo aqui, como que está funcionando. Ou, eu não entendi essa palavra aqui. Eu li a tradução ali, mas não consigo encontrar essa palavra na tradução. Enfim, tendo clareza dos três pilares, isso ajuda tanto você a organizar a sua cabeça durante os estudos, quanto na hora de você se expressar para tirar suas dúvidas, você ser muito mais claro e você conseguir uma resposta mais certeira para você conseguir prosseguir. Beleza? Essa é a dica que eu queria passar. Lembra dos três pilares. Vocabulário, estrutura e escrita. Não necessariamente nessa ordem, mas se você não entender alguma coisa em japonês, o problema está em um desses três pilares ou mais de um deles. Mas cada dúvida que você tem sempre se encaixa em um desses três pilares.